Códigos lucrativos. Se você chegou até esse vídeo, provavelmente você esteja em busca de mais informações sobre o Códigos Lucrativos. E nesse vídeo eu vou te revelar aí todo o segredo por trás desse aplicativo, tá? Então você vai ficar sabendo aí de uma vez por todas se ele realmente funciona, o que que é, como que você vai seguir aí o passo a passo, o que que você precisa fazer. Então fica aqui comigo até o final desse vídeo que eu vou te explicar tudo e vou te contar toda a verdade sobre ele, tá bom? E antes de mais nada, gente, o Códigos Lucrativos ele é vendido somente através do site oficial, tá? Que inclusive eu deixei o link aqui embaixo na descrição pra você conferir lá depois desse vídeo. Aí como que você vai fazer? Você vai entrar no site oficial, você vai preencher seus dados, fazer seu cadastro, que daí você vai receber tudo certinho por e-mail, tá? Gente, parece meio óbvio o que eu vou falar, mas presta muita atenção pra você preencher o seu e-mail certo, tá? Porque às vezes um ponto, uma letra, alguma coisa que vai errado, você não vai receber o e-mail. Então presta atenção pra você receber o seu e-mail bem certinho, que é por lá que você vai receber todo o seu acesso e todo o passo a passo pra você dar sequência aí no Códigos Lucrativos, tá bom? E o que que é o Códigos Lucrativos, né? Bom, gente, eu não posso falar muita coisa nesse vídeo, tá? Porque eles estão tirando o vídeo do ar. Então assim, eu vou falar mais ou menos aqui por cima, vou tentar te explicar o máximo que eu conseguir, mas vamos lá, né, gente? Você já ouviu falar inteligência artificial, né? Então a inteligência artificial hoje em dia, gente, ela vem sendo usada assim pra agilizar muita coisa, pra melhorar muita coisa, pra aprimorar muita coisa, né? E o que que a inteligência artificial tem a ver com isso? Então o programador, gente, ele usou a inteligência artificial, e claro, a inteligência dele, né, pra desenvolver um aplicativo onde você vai gerar códigos, você vai ter acesso a códigos de grandes empresas. E esses códigos, gente, eles valem dinheiro, eles têm valores. Isso já existe em outros países, tá? Só que chegou agora no Brasil, porque aqui ele teve que adaptar, esse programador teve que adaptar, fazer algumas modificações pra trazer isso aqui pro Brasil. Mas é basicamente isso, gente, você vai ficar gerando os códigos que valem dinheiro em grandes empresas. Então ele conseguiu acessar essas grandes empresas, e você vai ter acesso, ele vai conseguir te passar por esse aplicativo ou esses códigos, tá? Como eu disse, não posso entrar muito no detalhe aqui pra esse vídeo não sair do ar, tá bom? Mas basicamente é isso, gente, é muito simples. É muito bom deixar claro que também, tá, que você não vai ficar rico, não vai ficar milionário com isso. Esse aplicativo nada mais é do que uma forma de renda extra. Então depende do tempo que você vai conseguir ficar ali, mas tem gente que realmente tá conseguindo tirar uma graninha bem bacana, tá conseguindo complementar ali sua renda principal utilizando códigos lucrativos. Então, como eu disse, né, é muito importante você seguir certinho o passo a passo. E, gente, outra coisa muito importante, tá, tomar muito cuidado com sites falsos, gente. Também tem muito golpista por aí na internet vendendo cópias falsas do códigos lucrativos. Então cuidado com o site que você vai entrar, tá, pra você não acabar se confundindo, caindo num golpe, perdendo seu dinheiro, colocando aí seus dados pessoais em site que não é confiável. Lembrando que o link do site oficial do códigos lucrativos é esse que eu deixei aqui embaixo na descrição do vídeo e também no primeiro comentário fixado lá, tá? Faz seu cadastro certinho que aí você vai receber tudo por e-mail, beleza? Mas então é isso, esse foi um vídeo rapidinho. Eu espero que eu tenha te ajudado de alguma forma, tirado aí todas as suas dúvidas. Mas qualquer dúvida que ainda tenha ficado, gente, deixa um comentário aqui embaixo que eu vou responder o mais rápido possível, tá bom? Então é isso, boa sorte, um forte abraço, tchau, tchau e até a próxima!